Agora no mês de março eu estive no Brasil e dentre outras coisas que eu fiz lá, eu aproveitei para gravar uma série de vídeos. Gravei 14 vídeos para o carro de colecionadores e gravei mais dois vídeos para o canal da Fiotec. Para quem não sabe, para quem é um pouco mais novo no canal, eu produzo vídeo também para o canal da Fiotec, um conteúdo focado em alta performance. E para quem não conhece a Fiotec, eu sugiro que procure no YouTube. Eu vou deixar, obviamente, aqui no descritivo também, para vocês entrarem lá e conferirem um pouco do trabalho que eu tenho feito e que eles também têm feito no canal. E aí, uma das pautas que eu gravei foi com um carro que eu adoro, um carro que eu sou fã, que é um Passat GTS Pointer de um amigo meu chamado Rony Oyama. O Rony é a perfeita definição de pessoa gente boa. Quando eu penso assim, me sinto uma pessoa que se considera gente fina, gente boa, ele me vem na cabeça na hora, porque ele é um cara que é aquele cara que todo mundo tem que conhecer para ver o quanto ele é legal, como ele tem bom gosto, como ele faz coisa bacana. E o carro dele, com certeza, é reflexo da pessoa que ele é. E eu tive a oportunidade de gravar com ele, é um carro que ele tem há mais de 10 anos, um projeto animal. O carro, ele é um Passat GTS Pointer, se não me engano, 88, 1.9, aspirado, com 4 borboletas, um motor com 195 cavalos, legal pra caramba. E aí, eu gravei, fiz um vídeo pro canal da Fiotec, mostrando porque ele usa uma Race Pro, que é a primeira injeção que a Fiotec teve também há mais de 10 anos atrás. Ele usa essa injeção até hoje e tal, fizemos o vídeo, gravamos ele guiando o carro, contando a história dele com o carro, que foi super legal. E aí, terminou a nossa conversa, a gente encerrou o vídeo e olha só o que rolou, 100 cortes pra vocês agora aqui no Carro de Colecionadores. Mais de 30 anos aí, a gente pode dizer, de carro preparado na garagem, né? 30 anos acelerando. Que demais. Obrigado você pelo convite. Valeu, Zasso, valeu a galera da Fiotec que acompanhou, espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Não esquece daquela curtida, compartilhem com os amigos e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos, tchau! Boa, animal, é isso aí. Agora podemos abrir o vídeo, um pouquinho. O tesão, né? Ele é super direto, né? É, só que é assim, Tiago, cada carro tem as suas manhinhas, né? Então, tipo, você dirige o seu Golgi LR e você sabe todas as manhinhas dele. A hora que você tem que fazer um ponto a taquinho, que ele não sei o que, que ele tem a hora que pega a embreagem de cerâmica e não trepida. E esse aqui é igual, cara. É, tem gente que fala assim, ah, embreagem de cerâmica só trepida, não sei o que. E agora você vai andar com um carro de quatro borboletas que você nunca andou, né? É, você fez um vídeo falando de aspirado e turuns, ok? Eu falei isso. E você falou sobre quatro borboletas, uma borboleta só. Peraí, não levanta. Aí, aí eu quero que você ande num carro de quatro borboletas pra sentir, cara. Vou fazer sacrifício, segura aqui. Opa, desculpa. Boa tarde. Inspirado? Inspiradão. O carro tava em adolescência. Ah, é? Mais um. Mais um. Mais um. Tem uma história pra... O Belote também falou pra mim, falou, putz, cara, como ir para a gente pra falar do seu carro? Eu falei, é, chama muita atenção, cara. E é isso, né? Pra quem... Pra quem não conhece, é um... É um projeto. Vai se adaptando. É, eu vou me adaptando. É. Porque esse primeiro momento... Ela é mais... Pode botar o banco pra trás, Thiago. Não, não, tô tranquilo. Esse primeiro momento do acelerador, ela... É, e o acelerador é bem... É bem... Sensível, é. É. Você sabe que isso na... Eu não sei nessa, mas nas mais modernas você consegue. Thiago, 330 graus do comando. Olha o quanto você tá, ó. 330 graus do comando. E você tá com uma injeção antiga, hein? Não, é sério? De processamento já é legal, né? Eu imagino, cara. Eu imagino. Eu imagino. Uma das coisas que eu falo pro... Uma das coisas que eu comento pro Du, é que muito de motor aspirado é sensação, não é gráfico de dinamômetro. É, é, é... É... A resposta é toda diferente, né? Ó. É. Olha isso. A resposta é toda diferente. De querer fazer uma curva e bater no meio da curva, né? E aquilo que nós estamos falando. O volante tem a minha pegada. É? Volta, Thiago. Eu vou voltar. Faz a volta. O volante tem a minha pegada, Thiago. A alavanca de câmbio tem a minha pegada, entendeu? É isso. É o teu carro. É, é o meu carro. Eu sinto nele, eu sinto que eu tô no meu carro, né? Pega na caixa de roda? Não, não pega. Não? Esse carro não. Thiago, a roda é 1552. E... Sabe quando o cara configurou o offset dela, tá lá 8, tudo? Não, pra... O carro, né? Você fez mesmo isso? Sim. Ah, perfeito. Não raspa nada. Você sente diferente? Não raspa com 5 pessoas daí. Sério mesmo? Segura a 4000, Thiago. Aí você, quando afundar o pé, ó, aí é a força dele. Ó, como o comando é muito grande, ele embaixo não vai responder. Ah. Mas isso é defeito do projeto do comando. Se eu tivesse colocado um comando menor, um 288, que ia ficar mais gostoso de andar ainda. É? Eu acho. É animal, né? E essa... Eu posso te falar, é um charme, né? Essa... É. Você dá assim, que você tá com um pouquinho... Faz parte do pacote. É? Entendeu? A alavanca de câmbio faz um... Porque ela tem um engate rápido, né? Mais alto. Mas eu falo, isso aí faz parte do meu carro. Exato. É. É o teu charme. Não adianta você querer ter o seu GLR, Thiago, silencioso como se fosse a picape da sua esposa. É? Não adianta. Exato. Ele tem que ter os barulhos dele. Faz parte do charme dele. Quando você anda com ele, você fala assim, nossa, eu tô dentro do GLR. É? Você sente muita diferença do Gol pro Passat? Não. Não, eu não sinto não, cara. Porque uma época teve gente que aumentou a mola de carroceria, o comportamento era melhor, mas... De boa. Tem uns cone, né? Na frente. Nesse carro? É. Tem uns cone na frente. Tem a mola de quanto na frente? Mola de Marajó atrás. Não, mola de Chevy 500 atrás. É. Agora, o que é legal é a relação do câmbio. Sim. A relação do câmbio é... É uma em cima da outra. Isso daqui, né? Essa força aqui tem, ó. Isso. Que eu acho assim, que é comparado com os V8, sabe? Os V8 vem de baixo e tem força. É? É um charme, né? E força, né? Isso aqui, ó. A força que tem, esquece. Por isso que eu vou viajar com o carro pra tu encontrar lugar, Tiago. Eu gosto de andar. Eu acho legal expor o carro, tudo bem. Mas eu gosto de andar. Eu falo isso do Gol. É legal expor o Gol. Tem gente que fala, pô, mas você montou o Gol pro evento. Eu falei, não. Eu uso o Gol em evento aqui porque eu quero contar a história do carro. Sim, sim. Eu quero que as pessoas saibam de onde veio, tudo que a gente fez. Não importa que o Danny pintou por baixo, deixou que não tem nem um picadinho de velho. Não importa isso, cara. O carro foi feito pra usar, né? Exato. Eu respeito a turma que gosta de manter o carro sem quilometragem, aquelas coisas. Mas eu falo, pra mim, o meu maior tesão é aqui, ó. Entre o banco e o volante. Tem que encher a boca e falar assim, tá com tantos mil quilômetros. É? Agora tá com tantas mil milhas lá. Exato. Já rodei tanto. Isso. Olha que delícia, cara. É demais, né? É, esse pom, pom. É, ó. É, ó. E grita, né? Filha da mãe, né? Ó. Grita, cara. Ó. Então. Achei aqui sim, agora. Esse é o meu carro. Animal. Tô a cara. É isso. É o que eu falo, meu. Carro custom, de uma maneira geral, você pode não gostar. Mas você pode ter certeza que por trás dele tem um dono apaixonado. Sim, sim, sim. Você pode falar, ah, eu faria diferente isso. Tudo bem, mas respeite. Porque saiba que tem um dono... Tiago, eu ouvi crítica quando eu fiz o escape de inox. Na época foi três mil reais. Eu ouvi crítica dos carros. Falar assim, com três mil reais eu colocava um kit padaria. E dava muito mais cavalo. Não é isso que eu quero. Exato. Eu quero a melhor experiência com a minha. Sim, sim. E ponto final, né? Sim, então. Não é isso, cara. É igual você tá falando de Gol GL, Gol GTI. Não é isso, cara. Exato. Exatamente. Esse primeiro momento, ela é bem levinha. Sim. Você me ligou, Tiago. A única coisa que eu fiz foi lavar o carro, colar os adesivos da Fultec e da Jender. Só. Só. O carro tá pronto. Ah, tá lisinho, bem acertado? Não. Mas dá pra ir pra qualquer lugar. Exato. E vai, né? Ah. Como é que é o consumo com a injeção? Ele faz... Uma vez eu medi na estrada, ele faz uma média de 7,5 ou 8. Ah, pô. Na estrada. É louco. Porque você andando a 100, 120, você tá com 12, 15 por cento de pedal. Ah, que delícia. 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 Olha, minha esposa tem HR-V, né? Eu tenho um up legal, tal, assim, mas saudade de andar é desse carro. É de um saudade. É, desse carro. E é aquela história, experiência única, né? Sim, sim. Uma experiência que só esse carro vai te oferecer. Pode falar o que for, podem vir em outros carros. É, igual você falou, tava com um Mustang, puta Mustang, da hora, não é um Mustang qualquer. Pegou uma Corvette 16, fez uma melhora, né? Mas eu te garanto que nenhum desses carros tem dentro de você o que o Gol tem dentro de você. Entendeu? Tudo bem, são carros mais fortes, né? Mais caros, mais chiques. Mas não é só isso. Porque um carro não é só número. Não, 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 esquece. Tem gente que fala... Por isso que tem que respeitar todos os gostos e todos os bolsos, Thiago. A gente vai sábado lá, vai ter carro muito legal, mas vai ter umas coisas assim, uma lasanha, não sei o que, né? Mas é o que o cara tem. E gosta. O cara tem dinheiro pra ter aquele Tempraturbo meia boca, mas é o sonho dele ter um Tempraturbo. Exato. Respeita o carro do cara. Respeita o carro do cara. Exato. Mas isso aí é só com o tempo que a gente acaba aprendendo, viu, Thiago? É, é mais de respeito, né? Só esses valores... Te falar que eu também tive que amadurecer. Cássimo. De olhar pra um carro do cara e falar assim, pô, mas tá aqui, tá arriscado, aqui tá lascado. Mas depois de um tempo você aprende que não precisa estar impecável. Ah, eu sou falo de LR, ah, não tem nenhum picotadinho de pedra que tenha, que faça parte da história dele. Putz, aquilo foi na viagem que a gente fez pra Curitiba, sabe assim? Sim, sim. É, é... Sim. A gente fez exatamente igual. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Esse tipo de carro, que apesar de ser um motor aspirado, se assemelha ao Gol. Sim. Isso é algo que eu sinto falta. É maluco isso. Eu tava pensando isso agora. Falando assim, um carro desse eu usaria no dia a dia tranquilamente. De boa. De boa. Porque é um carro que me dá tesão. Sim, sim. Tipo, você pega o Corvette, ele me dá tesão. Mas se eu ficar sem usar o Corvette, não faz falta. É, você não tem saudades. Mas ficar sem usar o Gol, ficar sem andar num carro... Sim, desse jeito, né? Você sente saudades. É lógico. A gente... A gente se entende bem. Ah, que delícia, cara. Delícia. Uma coisa que tem que passar pros caras do seu canal, cara. Esse negócio de dar a pessoa a entender que todo projeto, não importa se tá impecável ou não, mas é pro dono, tá? Estando bom pro dono. Exato. Não fica pensando nos outros. Olha a força que tem, cara. Mas se você pegar o conceito do dirijo que você ama, é isso. Sim, sim. Tipo, cara, quem sou eu pra dizer que o teu carro não é legal? Tem 500 cavalos? Não tem. Não tem 500 cavalos. Tem algumas discussões com a turma, até quando você pega aquelas coisas, você fala, meu, isso é bizarro. Você fala, isso é bizarro. Mas a hora que foi feito, teve um cara que tava com tesão naquilo e fez aquilo... O cara quis colocar a roda daquele tamanho. Exato. Obrigado, né? Obrigado a você. Nada, para. É um prazer. É um prazer. Não, esquece. Vamos fazer. Exato. Que é isso. A mensagem é muito mais legal do que o... Obviamente não desmerecendo, mas é isso. É um prazer.